O Templo Central da Assembleia de Deus de Santana realizou um culto muito especial com a temática Minha Escola nas Mãos de Deus e a equipe organizadora realizou um culto memorável e a nossa equipe do programa Impacto esteve presente e a gente assiste agora todos juntos sobre a temática Minha Escola nas Mãos de Deus No dia 25 de outubro aconteceu no Tempo Central o culto de ações de graças pela educação onde se fizeram presentes professores de algumas escolas públicas de Santana e alguns alunos também para prestigiar o evento Acompanhe conosco um pouco do que aconteceu no culto de ações de graças pela educação A jovem Renata da Silva falou sobre a importância de estar participando deste evento Oi, meu nome é Renata da Silva e eu venho da escola Elizabeth Picanço Esteves Bom, assim, eu achei que foi muito importante a homenagem que a Assembleia fez para os professores porque eles realmente tem uma profissão que ensina muito para a gente, nós alunos tanto quanto valores, quanto ensinamentos que vão valer para a nossa vida acadêmica Então, eu acho isso muito importante A diretora da escola Elizabeth Picanço Esteves falou sobre a temática do culto Sou professora Tânia Maria, eu sou diretora adjunta da escola Elizabeth Picanço Esteves Nós estamos aqui prestigiando o culto, o convite foi bem louvado Nós só temos a agradecer como escola, como comunidade pelo convite Nós estamos muito alegres A prática da restauração é importante para todos Por isso que estamos aqui, estamos com o coração, assim, agradecidamente mesmo E só temos a agradecer, saímos daqui bem louvados Todos os funcionários, todos os alunos, todos os que estão sendo excluídos desta missão que é a educação Pai bendito, eu oro pelo sistema municipal de educação Eu oro pelo sistema estadual de educação Eu oro pelo MEC, por toda a estrutura educacional dessa nação E assim foi o culto de ações de graças pela educação Agradecemos por nos acompanhar até aqui Até a próxima Música